Chegamos então à segunda etapa da nossa história, com conhecimento da área de acabamento. Depois de algum tempo que eu já estava trabalhando por conta própria, como azulejista profissional, eu fui trabalhar para uma construtora, e essa construtora construía várias casas de alto padrão. O acabamento de alto padrão é o acabamento que vocês estão vendo aqui. Porcelanato, pastilhas, mármores, granitos, de altíssima qualidade. Depois de algum tempo trabalhando nessa construtora, eu conheci o representante comercial de uma marca de porcelanato. Precisava de uma pessoa com conhecimento na área para poder auxiliá-lo. Porque ele tinha vindo da área de representação comercial de imóveis, e conhecia muito pouco dos materiais que eu aplicava, que ele mesmo vendia. Então ele me convidou para trabalhar na loja que ele iria montar. Então, a partir desse momento, eu deixei a área de assentamento e comecei a trabalhar com a área de representação comercial, vendas e assistência pós-obra. Essa época da minha vida foi de uma soma muito grande de conhecimento. Porque nessa época eu visitei fábricas de piso, fábricas de outros tipos de materiais. Também tinha reuniões com representantes de fábricas de vários tipos de materiais, apostilhas, e-mails e muitas outras coisas, que foi somando o conhecimento teórico ao conhecimento prático que eu já tinha da aplicação dos materiais em obra. E foi aí que eu descobri que grande parte dos problemas relacionados ao acabamento tem a ver com a mão de obra não qualificada. Por o profissional talvez não entender o tipo de insumo que vai para cada tipo de piso, que tipo de argamassa que se usa, que tipo de rejunte, quais as técnicas, etc. Então, somando esse conhecimento na área comercial com a área de assentamento, a área da mão de obra, eu consegui somar essas duas coisas na minha vida, e isso acrescentou muito para mim. E esse conhecimento teórico eu também vou passar para vocês no nosso curso online de Zulegista. Depois dessa época que eu trabalhei dois anos como gerente dessa loja, eu saí dessa primeira loja e fui trabalhar numa segunda loja, continuando também aquele mesmo trabalho de assistência pós-obra. Então, eu era aquele profissional que ia aterar as obras, fazia a medição delas, definia quais os tipos de materiais que iam em cada ambiente, fazia votação das quantidades, mandava para a fábrica, a fábrica mandava para a obra do cliente, e quando o material chegava, eu junto com a Zulegista que ia executar a obra, nós definíamos o que ia ser feito. Então, isso me ajudou muito no meu conhecimento, e é grande parte desse conhecimento que eu vou transmitir para vocês por meio dos nossos vídeos, das nossas vídeo-aulas no nosso curso de Zulegista Online. Então, pessoal, nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. Entre essas coisas, é conhecer os materiais. Aqui ao fundo, nós temos, por exemplo, porcelanato assentado nas paredes. Aqui nós temos o porcelanato assentado, aqui um porcelanato de grandes dimensões também. Vocês estão vendo também aqui as bancadas, os nichos de mármore e granito. Tudo isso é trabalho do Azulegista. O Azulegista, ele aprende a lidar com todos esses tipos de materiais. Ele aprende a lidar com as ferramentas usadas para o corte de cada uma delas, que tipo de argamassa nós vamos usar, e muito mais outras coisas que nós vamos ensinar para vocês. Então, pessoal, acompanhe cada nossa nova vídeo-aula com bastante atenção. Tente entender cada ponto importante de cada vídeo-aula, como as técnicas interagem com os materiais, e como aplicar tudo isso para que você possa ser um Azulegista profissional. Aguardo você nas nossas vídeo-aulas, e a partir da próxima aula nós vamos mostrar lá na obra, mostrando para você como nós fazemos o nosso trabalho, para que você também se torne um profissional da área da construção civil, um Azulegista profissional. Ok? Pessoal, valeu, obrigado, e aguardo você na nossa vídeo-aula.